E aí, vendedor e aí, vendedora! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui diretamente do canal Adriano Carioca. E no vídeo de hoje eu quero te fazer uma provocação. Será que existe um hormônio responsável por fazer você vender mais? E simplesmente aumentar esse hormônio pode ser o grande diferencial para que você possa multiplicar suas vendas? Certamente que sim! Então, solta a vinheta aí, Gabriel. Na verdade, Gabriel não. Hoje é a Mariana que está filmando aqui junto comigo. Então, solta a vinheta aí, Mariana, e eu já volto com mais uma dica de venda para você. Vamos lá, vendedor! Vamos lá, vendedor! Será que existe um hormônio responsável por me ajudar a aumentar minhas vendas? E será que... Adriano, vou ter que comprar esse hormônio, tomar hormônio? O cara toma hormônio para tanta coisa! Toma hormônio até para aquilo que não é para tomar. Vai ter que tomar hormônio para vender mais agora? E na verdade, não. Bom, deixa eu pegar meu quadro branco aqui. Eu quero compartilhar com vocês um conteúdo bacana hoje que é baseado em um estudo científico, ok? E esse estudo científico, ele diz o seguinte. Existe, de fato, no nosso corpo um hormônio que pode ser responsável por você conseguir aumentar suas vendas. E por que isso acontece? Bom, deixa eu primeiro explicar que hormônio é esse. O nosso... Opa, não, peraí. O nosso corpo, ele produz um hormônio chamado ocitocina. O nosso corpo produz um hormônio chamado ocitocina. E a ocitocina, ela é um hormônio responsável por diminuir os níveis de cortisol no nosso corpo. Cortisol é um outro hormônio responsável pelo estresse. A ocitocina, ela é conhecida, por exemplo, como o hormônio da confiança, o hormônio do amor. E por que o hormônio da confiança é o hormônio do amor? Fizeram estudos, por exemplo, e conseguiram comprovar que depois de um ato sexual, por exemplo, entre um casal, depois do orgasmo, o nível de ocitocina chega sob 40% para proporcionar aquela união entre o casal. Esse é um exemplo de por que a ocitocina é conhecida como o hormônio do amor ou o hormônio da confiança. Ou seja, quanto mais receptores ou quanto mais produção de ocitocina, maior a probabilidade da outra pessoa confiar em você. E por que isso é importante? Ainda não estou entrando na área de Vênus. Por que isso aqui é importante? Você tem que lembrar que o nosso cérebro, na verdade, o nosso corpo, ele possui três cérebros. Ele tem o primeiro cérebro, o segundo cérebro e o terceiro cérebro, ok? O primeiro cérebro, esse primeiro cérebro aqui, ele é conhecido como cérebro reptiliano. É o cérebro primitivo. O segundo cérebro é conhecido como cérebro límbico ou emocional. Ou seja, esses dois cérebros, eles são diretamente impactados pela produção de ocitocina. Porque somente o terceiro cérebro, esse terceiro aqui, é o cérebro racional. É o cérebro que racionaliza sobre as coisas. Voltando um pouquinho. O cérebro 1 e o cérebro 2, eles são muito mais estimulados por estímulos visuais. Eles são impactados por estímulos visuais. Porque são cérebros mais primitivos. E o nosso cérebro primitivo não foi feito para entender a palavra escrita ou a palavra falada. Eles respondem muito mais a estímulos visuais. Então, por enquanto, o que é importante você lembrar e você saber? Primeiro, a ocitocina é um hormônio que o nosso corpo produz. Segundo, ele é responsável pela sensação de confiança, por você confiar em alguém. E dentro do nosso cérebro, existe aqui um cérebro primitivo e existe um cérebro emocional que são muito mais impactados pelos estímulos visuais. Ok? Bom, uma vez que você sabe disso, então agora vamos levar esta realidade da ocitocina para a nossa realidade das vendas. Quando você recebe um cliente, quando você atende um cliente, quando você faz contato com um cliente, existe um estudo científico que diz que você tem aproximadamente 20 segundos para criar nessa pessoa uma sensação de confiança. Ou seja, você tem 20 segundos para estimular toda a ocitocina que existe no corpo dela. E se você tem um cérebro primitivo e um cérebro emocional que são muito mais estimulados por coisas visuais, por isso que a sua postura, opa, sua postura física há muito mais do que a sua postura falada, a sua postura física vai dizer para essa pessoa se você é confiável ou não. Então pessoas que quando estão conversando com outra pessoa, olham nos olhos, pessoas que acenam com a cabeça, pessoas que não fazem gestos ameaçadores. Eu já gravei um vídeo sobre isso, em que eu falo como gestos ameaçadores podem deixar o cliente estressado. Sabe aquela coisa, você está andando na rua? O melhor caso para isso é se você tem hábito de frequentar muito aeroporto. Você está no aeroporto, tem aquele pessoal que vende aquelas assinaturas de revista, por exemplo, e na hora que você está passando o cara já vem, ô senhor vem cá. Esse gesto aqui, ele é horrível. Por quê? Porque parece um animal que vai dar um bote numa outra pessoa ou num outro ser. Parece um caçador crescendo para cima de você. E o cérebro reage a isso, ele se sente ameaçado. Ou seja, a tua postura física, ela é crucial para que você possa gerar uma sensação de confiança. Óbvio, pessoas que têm um receptor, tem muito mais receptores de ocitocina, elas conseguem proporcionar isso naturalmente. Por isso que eu brinco que existe o hormônio da venda, que é o hormônio da ocitocina. Mas se você não tem isso, fica tranquilo, sabe por quê? Existe um estudo de uma doutora, deixa eu colocar aqui o nome dela para você pesquisar, porque isso aqui vai ser informação crucial para você. Existe uma doutora, se eu não me engano, ela é professora de Harvard, o estudo dela também é pela Harvard. Ela se chama Amy Curry. Vou pedir para a Mariana e o Gabriel deixar um link aí de uma palestra dela na descrição desse vídeo no YouTube. A doutora Amy Curry, ela tem um estudo que ela comprova que se você tiver uma produção de um hormônio, como a testosterona no seu corpo, quanto mais você produz testosterona, por exemplo, maior a probabilidade de você sentir coragem, de você sentir uma pessoa corajosa. Mas e se você não é uma pessoa corajosa e você quiser fingir que você é corajoso? Será que você consegue? E a doutora Amy Curry prova que você consegue fazer o trabalho inverso. Você consegue, por exemplo, fingir que é corajoso e você subir o nível de testosterona no seu corpo só para o seu corpo corresponder àquilo. Então, se isso é possível com a testosterona, por que isso não é possível com a ocitocina? Você é uma pessoa tímida, por exemplo, então finja ser uma pessoa carismática. Finja ser uma pessoa que conversa com todo mundo. Finja ser uma pessoa que se interessa pelas outras pessoas. Finja a empatia. Até que os seus níveis de ocitocina da outra pessoa possam subir e você possa se tornar aquilo que você está fingindo. Então, você primeiro finge para depois se tornar. Pô, Adriano, mas isso parece tão fake, né? Isso vai ser fake se isso não ajudar o teu cliente? O teu cliente quer confiar em você e ele quer estar perto de uma pessoa que ele possa sentir confiança. Se você quiser proporcionar confiança para ele e, de fato, o que você vende é uma coisa boa que vai ajudá-lo, não é fake. Você não pode perder uma oportunidade fruto de uma deficiência temporária. Então, não é só porque os seus níveis de ocitocina do cliente não estão adequados que você precisa perder aquela oportunidade de venda. Na verdade, o que você precisa fazer é subir o nível da confiança junto com o seu cliente. Olhar no olho, acenar com a cabeça, se colocar no lugar da pessoa, evitar gestos ameaçadores e conversar com a pessoa empaticamente são os melhores caminhos para que vocês dois juntos possam produzir muita ocitocina e possam confiar uns nos outros mutualmente e por aí vai embora. Até que você possa fechar as suas vendas. Beleza? Então, aqui está o hormônio das vendas que vai ajudar você a se tornar cada vez mais confiável e fazer o teu cliente confiar cada vez mais em você e você fechar muito mais vendas. Beleza? É isso. Se você gostou do vídeo, clica aí no curtir, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as atualizações. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, alguma pergunta bacana sobre venda. O meu WhatsApp está aqui na tela agora, apareceu meu WhatsApp. Me chama aí no WhatsApp, manda uma vídeo pergunta sobre venda que eu gravo uma vídeo resposta para você. Beleza? Então, boa semana e a gente se vê já já nos próximos vídeos. Tchau, tchau. 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 Tchau.